Yeah, yeah, yes Que mais, que mais? Você pode mandar 10 mil beats Cara, tem que proibir o monarca de beber antes de começar o flow, cara Ele tá esquecendo das coisas já, né? É eu de fazer tanto flow seguido e não conseguir dormir direito Fudeu Você é gaúcho, Zé? É, ó Olha azul Não, você nasceu em Minas Mas a minha esposa é Gaúcha Você é de Minas Isso Por isso você é um tesouro, né? Ó Foi boa, hein, mano? É uma pepita Eu tô tentando Ah, você é uma pepitinha de ouro Nima Você foi... Como que é o nome que faz assim, ó? Joga o... É a peneirada, né? Como que é o nome disso? Não sei Tem o nome, mano Eu também não sei O nome da profissão, mano Que o cara joga a peneirinha no rio Vem no ouro aqui, ó Tem o nome certo? Garimpo Garimpeiro Porra, é isso Só uma gente garimpou, mano Não é? Mas é isso? Não é? Não Mas ainda eu tô confuso com... Então eu sou garimpado Sim, eu tô confuso com o lance do passado, do presente e do futuro Tipo assim, esse gole agora É bem pensado, né, mano? O gole agora já virou passado Isso, o gole sim Porque já foi Mas e o que você tá falando? Agora é presente e em questão de segundo da outra palavra que vim vai se tornar passado Acredita em ETS, ó Acredito depois que uma mulher me contou uma história que viu um Não, mas ela não pode estar inventando? Não, mas do jeito que ela ficou com emoção chorando Pra quê? Ela tava atuando Tem gente que é ator Eu olhei se tinha alguma câmera Não tinha nem uma câmera Pra ela tá atuando Ah, não Se não postou, não é verdade Mas você é o cara que mais faz coisa com câmera escondida Eu acho que ela não podia ter uma Ah, mano, sei lá Mas ela falou com uma emoção que eu acreditei, mano E qual que foi a história? Conta a história Eu fui em Peruíbe Que é onde já surgiu um E a dona da pizzaria, que eu não sei o nome agora Que eu fui comendo O IP abriu uma pizzaria? Não, eu fui comendo a pizzaria e a dona contou a história Calma aí Porque eu tava curioso de saber se tinha T ali mesmo, né, mano? Daí eu falei, então me conta uma história aí, mano Daí ela contou uma história, mano Ela falou que foi participando Passear com o marido, né? Daí ela ficou hipnotizada A hora que apareceu um Ela não conseguiu se mexer A hora que viu, cara Apareceu um o quê? Apareceu um o quê, caralho? Um ET? É, um ET Não, mas como é que ela sabe que era um ET? Podia ser só o bote Ah, mano, as características, né? Não pude Quais são as características? Ela que disse Ela disse que era prateado Com os olhos Eu até falei Não era eu, não, mano Prateado Prateado Ela contou isso Prateado Entendi Prateado Era o ser Não era uma nave Era um ET mesmo Cara, em pé É É, igual a gente vê como ilustração Igual a ilustração Mas era uma mata que ela tava Ahn E a partir do momento que ela viu Ela ficou hipnotizada Não conseguiu se mexer Até queria pegar o celular dela E não? Né Ele é prateado Mas tipo, ela tentou pegar o celular Não conseguiu porque tava hipnotizada Pra tirar uma foto Pra falar aí, caralho Olha quem me trombou É, porque eu mesmo acredito Eu não acho que isso é muito conveniente Tinar uma foto do MET? Lógico Não, não Conveniente Tipo, ah, eu não consegui tirar uma foto Porque eu fiquei hipnotizado É verdade, né? Pra dar valorizada na história, né? Eu duvido Desculpa, Zoya Mas eu duvido de tudo, entendeu? Eu sou o cara chato que não acredita em nada Não, mas tem vários amigos meus Que chegou contando histórias assim Eu não acreditei Porque eu falei Mano, eu sei que você fuma, caralho Então, era brisa Agora, a mulher não tinha tendência nenhuma De usar a área de droga Ou algo do tipo E tava contando naturalmente mesmo Até brilhou o olho da área de lágrimas Ela não parecia tá mentindo de jeito Não, mano Você é um polígrafo, então Isso que me fez confiar aqui mesmo Mas como que você sabe Que a pessoa não tá mentindo pra você? Ah, mano Tanto lugar pra ET E vai pra Peruíbe, mano Não, o ET sem senso crítico algum, né? Não, não sei, né? E tem estudos o porquê que eles aparecem lá, né? Por quê? Ah, uma... Ah, mas continua contando a história, caralho Cidade tropical Sei lá, que é mais afastada Ah, pode pegar uma praia, né? Uma pra... Ah, mas pode ir pra Bertiola, né? Vai surfar com a nave, caralho Tá bacana aí, cara? É, vai pra Puntininho Ah, irmão, mano Mas gera muita dúvida Porra, essa foi a história que você confiou no ET? Foi, cara Ah, que história merda? Eu achei que a história é uma foda É uma história assim Ah, e o ET apareceu Ela conseguiu tirar uma foto Fala, fala Outro cara que me chegou e me falou Que... Do integrante do lá, Fênix lá Não sei se você conhece Falou Ele falou que aconteceu com ele Qual o nome dele? Foi dormir o Rody Rody, conheço o Rody? Daí ele chegou, falou assim Que foi dormir E tipo, meio que sonhou que tava com o ET, tá ligado? E depois ele acordou e tava com uma mancha Então nesse sonho ele... Ele tinha essa mancha no sonho? Não Antes de dormir não tinha Ele acordou com a mancha Ele fez o que ele ia acreditar Será que ele não dormiu sem querer numa concentração do Palmeiras? Que ele acordou com a mancha? Boa, hein, mano? Mas continuando a história A mancha que ele teve Foi que um sonho que aplicou um chip nele O ET aplicou um chip nele E ele acordou com essa mancha Bem onde tava o chip Ele só acreditou porque viu a mancha Porque a hora que ele acordou ele falou É um sonho só, mano Você acreditou no Rody? Ah, só por causa da mancha Pô, mas essas histórias são muito bostas, olha Mano, foi o que me contaram Não é minha história Não, mas o problema não é ter te contado O problema é você ter acreditado É, então? Não, tem muita coisa A gente não acredita Eu só acredito com prova E a mancha era o quê? Não, mas você falou que Não, mas a prova? Olha aí a mancha, a mancha Ele mostrou a mancha? Pode acontecer outra coisa Mas ninguém sabe, né? Ele se queimou no fogão E falou que foi o ET Então Não, mas eu acreditei um pouco só Mas o da mulher da pizzaria foi mais Acreditou só um pouquinho O Zóio, você toparia Saindo daqui, pegar o carro Ir pra peruíbe Nessa pizzaria E filmar o relato dessa moça Sim, porque daí o pessoal ia tirar a conclusão, né? Sim, porque ela vai estar falando E a gente vai ter registrado Porque talvez a galera esteja duvidando de você E eu mesmo vou saber Porque ela contou a história E se ela falar outra Eu vou falar Não, mas você mudou Você falou isso pra mim Isso, você vai contestar ela lá É Não, mas você vai ter registrado também